Oiê, tudo bem pessoal? Hoje eu vim trazer um vídeo que é muito pedido por vocês lá no Instagram, vocês me pedem bastante. Hoje eu vim retocar as minhas luzes, olha a situação que tá. Já faz acho que uns quase 5 meses que eu não faço e tá assim no grau crítico, né? Toda oxidada a cor, raiz gigantesca, gente. Olha, vocês conseguem ver? Então eu vim mostrar pra vocês como que eu faço, tá? É o primeiro vídeo que eu vou gravar da gente fazendo luzes aqui. Então devagar, nos próximos vai ficar melhor, gente, tá? Então esse talvez fique mais ou menos. Mas como vocês pediram bastante, eu vou mostrar pra vocês com muito amor e carinho. Peço que vocês não fiquem criticando muito, por favor, porque é o primeiro vídeo que eu vou gravar sim. E eu espero que vocês gostem. E aproveitem já pra se inscrever no canal que não é inscrita. Já aproveita, antes de começar, já deixa o seu like. E também clica aqui no sininho de notificação que tem aqui embaixo, porque vocês vão sempre estar sabendo quando tiver vídeo novo no canal, tá bom? Então bora lá começar. Eu vou mostrar como que a gente vai fazendo e os produtinhos que eu tô usando aqui. Bom, então a primeira coisa que eu gosto de fazer antes de começar é pentear bem o cabelo, bem os fios, pra facilitar na hora de puxar. Olha essa raiz. Olha. Fora os mil brancos, né? Jamais imaginei que eu fosse fazer esse tipo de vídeo. Mas o que vocês pedem é que eu não faço, né? Bom, então eu gosto primeiro, gente, eu gosto de ir passando tipo um pouco de talco aqui assim, sabe? Porque eu acho que facilita na hora de puxar, não dói tanto. Dói menos assim. Eu acho que dá uma boa facilitada. Não tem necessidade, tá? De passar esse talquinho. Eu que gosto. Só pra ajudar mesmo. Então dou uma passada em tudo. Pronto. Aí a touca que eu vou usar, eu gosto dessa daqui, que eu tô usando aquela touca romana. Já uso ela já faz um bom tempo. Eu gosto de prender primeiro. A divisão cada vez, às vezes eu divido aqui, às vezes eu divido pra lá, depende da minha vontade. Eu passo também talco dentro da touca, pra facilitar, pra puxar, tá? Aquela hora que a gente fica linda, gente. Não acredito que eu trouxe assim nesse vídeo. Aí vamos puxar a agulha que eu gosto de usar. Essa daqui, ó, de 1,5. Essa agulha aqui é aquelas agulhas de crochê, tá bom? Se você não tiver, você também vende já sem agulha, junto com o pentinho. Essa daqui também é de 1,5 que eu tenho. Bom, gente, eu não consigo ficar puxando sozinha, não tenho coordenação, não adianta. Eu consigo o máximo aqui na frente, aí aqui do lado e atrás eu preciso da ajuda do meu marido, que ele que puxa pra mim. Então, eu vou começar a puxar aqui, eu já vou lá pedir pra ele. E sempre você já fica com o pentinho, ó, se acontecer de dar uma roscadinha, você já pentei. E sempre você já pentei, você já pentei. Uma hora e vinte, mais ou menos, depois, já tá tudo puxado. Aí o cabelinho que sobrou, a gente protegeu com um saquinho. Só pra não ocorrer acidentes. Aí eu já coloquei uma toalhinha, camisetinha mais velhinha, porque se cair alguma coisa não tem perigo. Bom, o pó que eu tô usando é esse daqui, da Alphaparf. Eu gosto bastante dele, super mesh. Então, eu coloco normalmente uma de pó pra duas de Ox, tá? Aqui eu vou colocar duas de pó e vou colocar o Ox. Vou usar essa daqui da Alphaparf também, de 30, tá? Vou colocar aqui e já mostro pra vocês. Misturinha. Então, eu pus duas de pó, eu vou pôr quatro de Ox. Coloquei aqui, agora eu só vou dar uma misturadinha. Tem que ficar bem misturadinho, tá? Não gosta de ficar meio, tipo, bolinhas grossas, não. E eu também não gosto de deixar aquela misturinha muito, muito grossa, porque eu acho que o efeito também ela não descolore legal, que deveria descolorir. Ó. Aí eu vou, eu aplico mais na raiz. Aí eu deixo uns 45 minutos, a gente, na raiz. Aí depois eu aplico no restante do fio e deixo mais uns 10, no máximo, no máximo, mais 15 minutos. E daí já vou enxaguar. E daí eu vou, 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 eu vou. Bom, meninas, agora eu estou nos minutos finais, agora eu vou aplicar no comprimento, deixar um pouco para depois lavar e tudo mais. A Nina resolveu latir, justo agora que eu estou gravando para vocês, mas tudo bem. Bom, agora nessa parte aqui eu coloquei o X de 20, tá? Eu não gosto de passar o X muito forte no comprimento porque já está descolorido. Então eu fiz outra misturinha com essa OX, tá? E agora eu vou aplicar, vou meio com a mão mesmo agora porque eu não tenho muita coordenação de sozinha aí. Fazendo a gente mesmo é bem mais complicado, viu? Fazendo as outras pessoas eu acho bem mais fácil, mas vai, vai ficar legal. Agora eu vou deixar uns 15 minutinhos aqui assim e depois eu vou lavar, vamos tonificar, tonalizar, tonalizar e é isso aí, meninas. Bom, aí agora eu enxaguei o cabelo. Lavei o cabelo com um shampoo qualquer e agora eu estou com esse shampoo aqui no meu cabelo, que é esse da Joico, tá? Shampoo roxo para matizar. Então agora eu vou ficar aqui com ele uns 5, no máximo é 10 minutinhos, vou enxaguar o cabelo e vou tonalizar ele. Já venho mostrar para vocês. Agora eu estou misturando aqui para me tonalizar o cabelo, eu uso creme branco, agora eu estou colocando a 1089 da Magnifique Hair, que eu gosto. E vou colocar também um centímetro, acho que menos um pouco menos de um centímetro do violeta. Vou colocar um pouquinho do violeta aqui, do corretor violeta, tá? Aí só isso, agora eu vou misturar por mais um pouco e vou aplicar no cabelo. E também, gente, faltou também a que eu esqueci de falar, a Oax de 10 que eu vou colocar. Ou eu coloco a de 8 ou a de 10. Já tonalizamos, tonalizamos porque eu falo que o meu cabelereiro particular está ali, ó, me ajudando, né amor? Porque sozinha eu não consigo. Agora, então tonalizei, enxaguei e agora eu vou para o tratamento. Eu adoro esse creme porque não dá, tem que fazer uma, logo em seguida algum tratamento porque fica muito seco o cabelo, né? Agora eu vou, essa é a última etapa que eu faço. Agora eu deixo uns minutos e depois enxaguei. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou usando. Estou usando esse daqui da Unique One. Ele é maravilhoso. Eu preciso trazer resenha ainda dele para o canal que eu ainda não trouxe, né? Mas em breve eu já trago para vocês. E é isso, agora eu vou terminar de luvar aqui. Vou ficar uns minutinhos, depois eu enxago, vou secar para mostrar para vocês como que ficou. Quanto tempo já estamos nessa transformaçãozinha básica aqui de sempre, que demora bastante, tem que ter muita paciência. Bom, agora já enxaguei o meu tratamento, está uma delícia o cabelo, é super macio. Agora eu vou aplicar esse leave-in da Unique One para finalizar agora o cabelo. Eu amo esse leave-in. E agora, gente, é só finalizar mesmo o cabelo. Eu vou deixar secar natural, mas eu quero dar uma secada com o secador porque eu quero ver o efeito dele mesmo, tá? Então, agora é eu e meu amigo secador para finalizar. Bora lá. Prontinho. Não passa de mágica, já saquei o cabelo, já me maquiei para dar uma melhorada nessa cara, né? E esse foi o resultado, meninas, das minhas luzes. Eu super adorei. O cabelo está super saudável, está bem macio, bem molinho. Está super importante ter uns cuidados, né? Com o cabelo. E essa foi a cor, gente. Gostaram? Tem alguém aqui querendo falar um oi para vocês. Oi! E assim que eu passo minhas luzes, hoje demorou em torno de 4 horas e meia, mais ou menos, totalizando tudo. Porque eu gosto de fazer com calma, com pacientes, com carinho. Na verdade. Né, Sônia? Eu vou dar aquela luz. Na verdade, eu vou dar aquela luz, na verdade. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, like, like. E é muito importante sempre fazer um teste de mecha antes de fazer luzes, tá? É. É que eu sempre faço, eu estou super acostumada. É mesmo. Então, um grande beijo. Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.